Na adolescência, mesmo os mais inteligentes tem calo nas mãos. Eu acho isso inteligente, economia. Por que ele passa o dia com a enxada na mão, é capimão? É porque ele faz justiça com as próprias mãos. Ele não é nem tão enxada. E agora eu não sei se eu ligo, negado. Olhe, 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 olhe! Clica aqui e venha se pegar mãe do céu também no O doutor Carneiro, é que ele gostaria de dar uma palavrinha com o senhor. Ah. Eu posso passar a ligação pro ramal dele, né? Aham. Pronto, aguarde aí na linha aí, só. Alô? Quem fala? Pois não, diga. Eu não liguei, ligaram pra cá. Ah, deve ser a ligação do doutor Carneiro, não? Não sei, mandaram só esperar. Ah, amigo, me desculpe, é porque caiu aqui no meu ramal. Eu vou passar pra sala dele, tá? Desculpa, vou passar, aguarda um pouco. Tá bom. Alô, Marcel? Oi. Marcel? Ah. Ô, pai, doutor Carneiro tá na linha, pode falar com ele aí agora, viu? Quem é, Carneiro? Bah! Aí, você viu? Não vai falar com ele, não, Marcelo. Bah! Ei, Marcelo, fala do doutor Carneiro. Quem é que você tá falando? É do doutor Carneiro. Meu amigo, que carneiro é isso? Carneiro não, doutor Carneiro. Ei, seu filho de r****, vai tomar no c****, seu filho de quenga. Doutor Carneiro tá gostando nada disso, viu? Eu vou ligar. Aqui tem um bina, tu tá ligado, meu irmão? Bah! Viu? Doi idiota. É o quê? Tu é muita doi idiota, cachorro. Não é cachorro, não é carneiro. E o quê que tem a ver? Ele vem aqui, se eu falar com você, nós vamos soltar ele no pasto. É, você é o Carneiro e eu sou, e eu sou o quê? Pali c**** todo dia, filho de quenga. Ó, ele é um caprino, viu? Tu não, tu não, não, não toma de juízo não, é, menino? Bah! Criança besta. Bah! Tão idiota. Bah! É, é bem mesmo, tá gemendo por quê? Tá doendo muito, é? Bah! Tá vendo como o doutor Carneiro tá irritado? De nada, cumpadre. A tomar no c****. Que foi que doutor Carneiro disse a você? Que você tá tão chequeado. Tu não sabe é tu, quem tu não sabe é tu, viado. Agora diga o que foi. Homem. Ei, doutor Carneiro, diga isso não. Bah! A tomar no c****. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL